E aí galera, beleza? Voltei aqui E desculpa aí a zoada do grilo Porque tem um grilo aqui, eu tô filmando aqui de noite Tem um grilo aqui, eu não sei o que eu vou fazer Mas tem um grilo aqui Algum tempo atrás Eu fiz aqui nesse canal Três vídeos falando se valia a pena ainda Os consoles 360 Xbox, Nintendo Wii E Playstation 3 Que eram os únicos Videogames que eu tinha Da geração completa Que era dessa geração Do Playstation 3 Xbox 360 e Nintendo Wii E hoje eu vim fazer Um vídeo aqui, desculpa se a câmera Está mexendo É porque eu estou na mão E hoje eu vim fazer um vídeo aqui falando Se vale a pena ainda hoje 2018, ter os consoles De mesmo dessa geração Que é o PSP E o Nintendo DS Eu resolvi fazer o primeiro vídeo do PSP Por motivos de nada Pois vamos começar Esse aqui É o PSP O Playstation Portátil Ele teve quatro modelos Ele teve quatro modelos Um modelo 1000 O 2000 O 3000 E o PSP Go Esse aqui que vocês estão vendo Que é que eu tenho É o PSP 3000 Ele é de plástico Diferente do 1000 e do 2000 Que é de ferro Que é um pouco pesado E o PSP Go É o PSP que não tem Entradas para O cartucho O CDzinho O MD Que é onde os jogos São rodados Os originais Vou mostrar aqui para vocês Os meus jogos que eu tenho Originais São só esses quatro Big Little Planet O Ratchet & Clank O Socon E o Dexter Os jogos originais Do PSP São nesses discos Aqui O MD Universal Media Disc E vamos falar um pouquinho Sobre o console O console Ele foi lançado Mundialmente No ano de 2004 No Japão E 2005 Nos Estados Unidos E na Europa Ele foi descontinuado Em 2014 No Japão E Nos Estados Unidos E na Europa E aqui no Brasil Ele foi descontinuado Em Abril Ele teve um total de vendas Estimadas em 82 milhões De vendas Que é muita coisa Em 82 milhões De vendas Ele tem uma telinha LSD De 4,3 polegadas Que é a resolução 480 Por 272 pixels Não é uma resolução Muito grande E ele tem o jogo Mais vendido O GTA Liberty City Stories Em média De 6 milhões 570 milhões Eu me confundi todinho 6 milhões Um louco Bizarro Mas a maioria dos jogos São compatíveis Esse aqui é o PSP Eu vou tirar aqui Do suporte Aqui os botões dele Normais E aqui tem um analógico Eu acho que Muito bem Vocês conhecem o PSP Sabem como um PSP é Pois bem O PSP Teve vários jogos Lançados E o que vai valer Muito a pena Hoje Para você ter um PSP É você jogar A destrava do PSP É muito difícil Ter alguém Com PSP Que não Tenha a destrava A destrava do PSP É bem simples É só você colocar um arquivo No cartão E executar E vai destravar É bem simples E você só Depois disso É só colocar As ISOs dos jogos Aqui No cartão Que o PSP vai ler É bem facinho E eu vou falar um pouco Sobre os jogos Que eu mais joguei No PSP Eu tenho um PSP Faz muito tempo Há uns 6 anos Por aí E eu vou falar Dos jogos Dos jogos Que eu mais joguei Que eu mais gostei Do portátil Bom Primeiro Eu vou falar Dos jogos Aqui O Big Little Planet É um jogo Que eu gostei Muito Eu não conhecia O Big Little Planet Antes de ter jogado No PSP Na verdade Quando eu comprei O PSP Já tinha um Precision 3 E tal Eu acho Que já tinha lançado O Big Little Planet 2 Mas eu não conhecia O Big Little Planet Ainda E é isso aqui Eu fiz a questão De depois De jogar Eu joguei Ele Quando eu só tinha Ele No PSP Num cartão E eu fiz a questão De depois Quando eu vim Para vender Comprar A mídia física Dele Porque eu gostei Muito do jogo Big Little Planet 1 Mas eu já não gostei Muito de jogar O Big Little Planet No console No Playstation 3 Eu não gostei Muito de jogar Para mim O Big Little Planet Foi feito Para ser jogado No PSP Eu não gostei Muito de jogar Ele em portar E no console Mas Essa é a minha opinião Então Vamos para Outro jogo Outro jogo Sensacional Do PSP É esse Locoroco Cara Esse jogo É muito Muito show Muito engraçado Muito legal E eu recomendo Você jogar ele Com fones de ouvido Esse jogo É muito legal Muito interessante Aqui no PSP Eu tenho poucos jogos Instalados Então Vou falar De alguns jogos Que eu joguei Que não está Aqui instalado Como os God of Wars Os God of Wars O PSP São muito bons Principalmente O God of Sparta O God of Sparta Nem é tão bom Mas o God of Sparta É muito bom Se você não tem O PSP E não tem como Ter um PSP Para jogar Tem ele no Playstation 3 Também Pois é Esses são alguns jogos Que eu tenho instalado Aqui Mas Eu joguei muito No PSP Eu joguei muito Rock Band Do PSP Rock Band Do PSP É muito É muito legal Cara Eu gosto muito De jogos musicais Joguei também O DJ Max De jogos musicais Eu joguei mais O DJ Max Do que o Rock Band Mas Eu só Cheguei a finalizar O Rock Band É Também Tem Esse Naruto Ultimension Ninja Heroes Os 3 Eu joguei muito Também Ele Mas O jogo Que eu mais joguei Eu acho Que no PSP Foi O terceiro aniversário Quase que Não lembro o nome Terceiro aniversário Então eu não joguei Muitos jogos No PSP Eu não posso Falar muito Sobre os jogos Mas Tem muitos jogos Tem muitos jogos Exclusivos Também E vale muito A pena Você Jogar Qualquer jogo No PSP São muitos Tem muitos jogos São várias Opções Falando um pouco Sobre o PSP Que eu não falei Ainda O console Ele permite Você colocar Vídeos Não tem nenhum Vídeo aqui Instalado Permite você Colocar Vídeos Em um cartão E ele vai Reproduzir Aqui É um Quebra-galet Tipo se você estiver Viajando Você pode Passar um filme Se você quer Gastar a bateria Do celular Você pode Passar um filme Para o cartão E ver Enquanto Fica com o celular Ainda Também você Pode passar Músicas Para o cartão E visualizar E também Fotos Ele também Tem uma câmera Eu não tenho É uma câmera Que você coloca Nessa entrada USB Aqui em cima Dele Que é um tipo Os encaixes E ele tem uma câmera Ele também Tem um Skype Quando eu comprei Ele o Skype Funcionava ainda Eu não sei Até quando Funciona Nem sei se funciona Ainda o Skype Mas ele tinha o Skype Já instalado Aqui nele Próprio E era só Colocar Aqui o Skype Era só abrir Aqui que funcionava Eu usava muito Skype Aqui E eu ficava jogando LoL no meu computador E eu não Meu computador era fraquinho Eu não tinha como Deixar rolando O LoL E o Skype Eu usava o Skype Aqui no PSP E ficava jogando Fiz muito isso E o menu dele Aqui Muito parecido Com o menu Do Playstation 3 Se você tem o Playstation 3 Você vai se acostumar A esse aqui Muito rapidamente É Esse aqui Não tem muito O que falar Sobre o menu Do PSP Esse meu PSP Aqui ele demora Ele Ele demora Cerca de umas 6, 5 horas Para descarregar E ele carrega Em umas 2 horas Por aí 2, 3 horas Essa é a média Desse meu PSP Dessa minha bateria E ele tem Wi-Fi Você pode acessar Pelo menos Esse meu modelo Aqui A internet Ele tem um Navegador Mas Não é nada demais O navegador dele É bem Fracozinho E alguns sites Nem abrem Porque é bem antigo Agora A pergunta Se vale a pena Para mim Eu adicionei isso Nos vídeos De console De antes Do console de meta Do Wii Do 360 E do PS3 Para mim Qualquer console Que eu não tenha Vale a pena Você ter Que vão ser Muitos jogos Que vão Jogos novos Que você vai poder jogar Ainda mais o PSP Que o PSP É um console Bem fácil De destravar E de conseguir jogos Pelo menos Jogos piratões Jogos originais Nem tanto É bem É bem É bem difícil Achar jogos originais Baratos Jogo original É até fácil De achar Na internet Mas Com baratinho Para comprar Não é tão fácil De achar Esse aqui É o Playstation Portátil PSP Então como eu disse Antes Com certeza Vale a pena Se você não tem Nenhum console Portátil Principalmente Vale muito a pena Você vai jogar Muitos jogos E o próximo vídeo Que eu vou fazer É sobre O DS Nintendo DS Se você não é inscrito No canal Se inscreva No canal Deixe o seu like No vídeo E até o próximo vídeo Sobre o Nintendo DS Se você erra O Nintendo DS Está vendo aqui O do PSP Então é isso aí galera Não tenho mais O que falar Nada Adeus Tchau